Música Muita gente tem ligado para a TV Gazeta, enviado e-mails para a gente perguntando quando é que nós traríamos aqui a direção do Depasa para falar do Ruas do Povo. O inverno, a gente espera que nos próximos dias venha realmente a estiagem e o Ruas do Povo que tem metas ousadas, são mais de mil ruas para serem asfaltadas para que também seja feito o saneamento básico e nós convidamos aqui o presidente do Depasa, Felismar Mesquita para falar desse cronograma de obras de um dos programas mais ousados do Acre. Felismar, muito boa noite. Boa noite, Anônimo. Tudo bem? Tudo tranquilo. Se o inverno deixar, quando é que começam as obras? Na verdade, começou ontem, né? Se o inverno deixar. Muita chuva ontem, né? Pois é, a gente iria fazer o lançamento às 5 horas da tarde no Porto da Amazônia. Como a gente estava conversando um pouco antes daqui, você acordou com o sol e assustado pensando que já eram 10 horas da manhã. 6 horas da manhã é um sol quente daquele, Ramon? Pois então. Quando foi às 4h30 da tarde, nós tivemos a surpresa da chuva que até o presente momento ainda permanece em Rio Branco. Ou seja, nós tivemos aí uma entrada de uma frente fria, inesperada. E a gente espera realmente que seja uma frente fria, que ela se fortaleça, transforme isso aqui em baixo, a nossa temperatura. Daqui a 3, 4 dias vai embora e aí realmente que inicia o período de verão. Que é o nosso verdadeiro engenheiro, que deixa a gente trabalhar. Você sabe que trabalhar com pavimentação, com terraplanagem, terra e água são duas coisas que nesse momento não pode se misturar. Sob pena de a gente não avançar nas obras e a gente não conseguir cumprir a nossa meta. Como você falou, são mais de mil ruas, são 1.523 ruas. Em todo o estado? Em todo o estado que a gente precisa. Só na capital são mil ruas? 975. É muita rua, Felipe. É muita rua. É uma meta muito ousada uma vez que nós estamos em maio. Dá tempo de em poucos meses atingir essa meta? Com certeza. Nós temos aí até dezembro a estiagem, a projeção de estiagem esse ano. Ela se estende até novembro e ficaríamos pouca coisa para dezembro. E com certeza daríamos para concluir o programa. Precisamos também do clima para isso acontecer. A gente espera que esse ano seja bem diferente do ano passado. No ano passado nós tivemos um ano totalmente chuvoso. O nível para o biométrico do ano passado realmente contribuiu que o que a gente tinha planejado, nós só conseguimos alcançar 82%. Ficou 18% para esse ano. Mas a gente sentou com todos os engenheiros, com todas as empresas e fizemos um planejamento no sentido de a gente conseguir alcançar as metas de 1.523 ruas esse ano. Para onde é que começa o Ruas do Povo em 2014? Quais são os bairros prioritários? Alan, como são contratos estanques, então o programa Ruas do Povo começa ao mesmo momento em todos os lugares. Ele vai começar em Mansiulim, assim como vai começar em Assis Brasil, assim como começa em Rio Branco. A verdade, o ato de Solene é para noticiar, para fazer isso que nós estamos fazendo, para que a comunidade, porque um programa dessa envergadura jamais pode ser construído somente com o governo. E o Portal da Amazônia, o local que a gente escolheu esse ano para fazer o lançamento, ele simboliza um pouco isso, a integração de instituições no sentido de estar levando a melhoria para a comunidade. Falando aqui da capital, por isso que eu citei os bairros, você fala que são vários contratos que serão manejados ao mesmo tempo, mas quais são os bairros que vão realmente receber imediatamente o asfaltamento? Eu espero que você tenha o tempo necessário para me falar, mas são 79. 79, então é muito bairro. É muito bairro. E ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo. São muitas empresas trabalhando. São 37 empresas trabalhando em todo o estado, em Rio Branco especificamente, são 28 trabalhando só em Rio Branco. E o programa foi construído assim mesmo. Ele foi construído nos três primeiros anos, dando prioridade aos municípios. É tanto que nós já chegamos ao patamar de 72% das ruas dos municípios. Alguns já foram concluídos, inclusive. Rodrigues Alves, Brasilep, Itaciolândia, Manoel Urbano, praticamente 98% já pronto. Então, restam 28% dos municípios para concluir. Rio Branco, 50%. Mas vamos lá. Recentemente eu estive lá em Acrelândia e ouviu as pessoas falando, olha, a gente precisa também do ramaz do povo. E eu não sei se o Depasa também abarca isso daí, Felizmar. Mas você pode me falar. E as pessoas pediram, olha, a gente tem que ter o Ruas do Povo e o ramaz do povo aqui. Também reclamam por conta do inverno extremamente rigoroso. E a gente viu com a cheia histórica do Rio Madeira, os buracos surgiram em várias vias, em vários municípios. Esse programa de recuperação das vias também, o Tapa Buracos, é uma parceria também com as prefeituras ou o Depasa vai só tocar mesmo onde não tem o asfaltamento? Alan, vamos por etapas. Primeiro, o ramaz é de competência do nosso Departamento de Estrada e Rodagem, o DERAC. Então o auxílio do Junho está lá, tem todo o planejamento também apresentado, já está com todo o insumo pronto. Muitas das obras dos ramaz do povo vão ser feitas diretamente pelo DERAC, porque já tem uma história e uma estrutura da construção de estradas no nosso estado. Por acaso meu pai é um dos fundadores do DERAC no estado, infelizmente não é mais vivo, mas o DERAC é isso. É uma potência em técnica e experiência de construir estradas e ramaz. Com relação ao uso do povo, nós temos essa meta a atingir. Estamos esse ano numa parceria com o DERAC, para os municípios e com a prefeitura e DERAC na capital, para que a gente possa, naqueles problemas que foram causados pelo mau uso da via, que a gente possa corrigir. E aqueles problemas que foram identificados como problemas de erro construtivo, as empresas façam e fizeram muitas correções agora no inverno. Então nós temos esse... O governo está fazendo justamente também essa cobrança às empresas que foram contratadas e que por algum motivo a obra não ficou a contento? O governo está fiscalizando isso? Claro, sem dúvida. Nós temos um fiscal para cada contrato. Uma das cláusulas contratuais é que a medição só será paga a partir do momento que é ferido ou o feito, ou seja, é feito a medição de um determinado trecho, o fiscal corrige ou fiscaliza ou vistoria aquilo e a partir do momento do atesto é pago. Então é condição, se não é que uma não para o pagamento, a obra está dentro da técnica. Isso é uma coisa que a gente preza muito e quer que essa obra realmente alavanque o desenvolvimento do Estado e traga o benefício necessário para as pessoas que estão sendo alcançadas pelo programa. Ou seja, então haverão revisões em ruas que já foram feitas. Com certeza. Isso é importante. Os municípios mais isolados, que a gente sempre fala, não é, Feliz Mar? Santa Rosa do Purus, Marechal Taumaturgo, Jordão, Porto Valter. O programa já avançou nesses municípios, não foi isso? Com certeza. Nós concluímos os processos legislatórios desses municípios. Nós já temos as empresas definidas, os insumos já subiram. Para você ter ideia, nós temos balsas de 500 toneladas, balsas de 1.000 toneladas subindo de Manaus para Marechal Taumaturgo. Aproveitando os rios. Aproveitando o calado dos rios ainda para fazer esse transporte. Nós temos, por exemplo, o Rio Taracá, que é um calado menor. Nós temos balsas de 100 toneladas, de 200 toneladas, canoas de 30 toneladas, levando maquinário, levando brita, levando cimento, levando o que é necessário para tocar essas obras. Porque o período do verão nesses municípios é igual ao do estado. O problema é que você não tem acesso. As rodovias para chegar lá, chama-se hidrovias, são pelos rios. Então, se a gente não aproveitar o período do inverno para levar tudo o que é necessário para no verão a gente poder realmente dar um gás, vamos dizer assim, no popular, na obra, e a partir do momento que voltar os rios, essa empresa possa se reestruturar para terminar a obra, aí com certeza a gente vai completar. Nós temos o apoio do banco do BIRD para fazer essa obra. Essa obra são mais de 90 milhões para os quatro municípios. O dinheiro já está em caixa. O dinheiro já está em caixa. São seis ações, basicamente, os municípios. É água, esgoto, drenagem, pavimentação, um aterro sanitário e um porto. E os calçamentos também. Quando a gente fala pavimentação, serão ruas pavimentadas, de tijolo e calçadas. Calçadas, que é o passeio público, que é o nome técnico. Muito bem. Feliz Mar, na cheia histórica do Rio Madeira, tivemos um atraso na entrega de insumos para pavimentação. Aquele insumo betuminoso, que o nome é CM30. Vamos falar do asfalto. Do asfalto mesmo? Isso. Já está regularizada essa situação? Pois então, a gente aproveitou a cheia, nos antecipamos a isso. Muito desse material já chegou pelas hidrovias, como eu lhe falei. E muito desse material vai vir por estrada. Nós temos aí, pelo nosso planejamento, a gente vai começar a aplicar material betuminoso em julho. É quando o verão realmente aquece e a gente consegue ter já ruas no ponto de receber esse material. Muitas das ruas ainda continuam com a aplicação de tijolo. Nós vamos avançar nessas ruas. E quando o DENIT, vamos dizer assim, regularizar melhor a nossa BR-364, esse material vai começar a chegar. E aí nós vamos deslanchar, ou seja, vamos aplicar o asfalto nas vias que estão programadas para receber esse tipo de produto. A previsão é otimista. Você falou de estiagem. A gente sabe que com o inverno é difícil fazer obra. Se o verão realmente for forte, as obras saem. Mas as mudanças climáticas... Vou até falar desse tema hoje, rapaz, com a turma aí. Eu estava conversando com os meninos... Dos engenheiros florestais, os alunos do curso de engenharia florestal. E o tema mudanças climáticas é hoje fundamental até mesmo para se construir instrumentos públicos, pavimentação e obras e tal. Os instrumentos que hoje você tem em mãos para fazer essa avaliação do verão, são confiáveis? Alan, você tocou num ponto importante. Hoje as mudanças climáticas, elas têm uma leitura menor. Para você fazer uma previsão mais ou menos aproximada, você tem que ler em menos tempo. Antigamente você conseguia fazer uma previsão de 15 dias, estimar isso. O clima muda muito rápido. Ontem, por exemplo, nós não tínhamos nem céu nublado na previsão. Para quem tinha o clima a tempo, nem isso tinha. Final da tarde. Caiu aquele dilúvio e até agora está nublado. Então, os instrumentos que nós temos, que é a Funtac, que nos ajuda a monitorar o tempo e o efeito mais global das correntes oceânicas que interferem no nosso clima, no clima da Amazônia, é que a gente garante, garante não, mas tem uma grande perspectiva de ter um verão muito forte esse ano. Se Deus quiser. Isso sem contar as conversas tradicionais, que eu acredito muito mais nos senhores. Nos antigos, nossos avós. Nos antigos, nossos avós, que soltam a fumaça para cima e disseram, não, esse verão, esse ano vai dar duas carregadas de manga e tal. E essas histórias, eu acredito mais nisso. Meu avô, Sr. Amir, dizia o seguinte, quando o dia amanhecia muito quente, era batata que de tarde chovia. O que aconteceu ontem? Exatamente. Eu acho que o tradicional é importante ouvir também para a gente fazer o parâmetro. Outra coisa que, Dona Ondina, que você conhece, minha avó, dizia, meu filho, quando a minha junta dói é porque está vindo a friagem. Gente, bati um papo aqui com o presidente do Depaz, o Departamento de Pavimentação Água e Esgoto, Felismar Mesquita. Felismar, obrigado pela tua origem. Obrigado, Dom. Prazer. Daqui a pouquinho nós voltamos para a sequência do nosso Gazeta Entrevista. Até já. Tchau. 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 Tchau.